Bom dia, meu nome é Elmara Pereira, sou estudante do curso de História da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, localizado no município de Santarém. Hoje vamos falar sobre o Teatro Vitória, que é um prédio histórico da cidade de Santarém, interior do estado do Pará. No entanto, antes de entrar nesse assunto, vamos introduzir o tema da Bela Epoca e da Amazônia. A região norte do país já foi a região de maior desenvolvimento em termos de economia, infraestrutura e cultura no Brasil, em um curto período de alta prosperidade econômica, causada pela borracha e produtos vegetais extraídos da floresta tropical. Desde o século XVIII, são conhecidas no Brasil as drogas do sertão. Produtos encontrados na Amazônia, que circulavam pelo território colonial e para o exterior. No século XIX, a demanda por esses produtos incentivou uma migração massiva da população nordestina para o norte, que consistia, ao lado da escravidão indígena, a principal mão de obra para a extração dos produtos vegetais da floresta, com ênfase no latex de seringueira, matéria-prima fundamental da borracha. Na época, a Europa passava pelo acelerado processo de revolução industrial, que fazia da borracha um produto altamente procurado para a produção de pneus, borrachas, de apagar, mangotes e diversos outros produtos da indústria civil e bélica. Afinal, esses países estavam se preparando para a guerra de impérios coloniais, que acabou por estourar em 1914. Os países europeus se tornam compradores da borracha brasileira, criando uma oportunidade de fartura para as elites da região e de fora. Grandes companhias de extração possibilitam que o produto interno da economia amazonense cresça em disparado. No período entre 1879 e 1912, as capitanias do norte, principalmente Manaus, Porto Velho e Belém, capitanearam uma guinada para se tornarem referências nacionais em termos de construção de esgotos, transporte, eletricidades, atividades culturais, como cinema e teatro, levando à construção de teatros e casas de concertos monumentais, requintada pela tradição europeia que a burguesia urbana visava imitar. Por isso, esse período ficou conhecido como Bela Epoca da Amazônia. Construídos em final do século XIX, os Teatros Amazonas e da Paz, localizados na região amazônica brasileira, respectivamente na cidade de Manaus e Belém, são expressivos monumentos implantados nos dois maiores centros urbanos da região, como símbolo do apogeu econômico alcançado e representado por um modelo de civilidade europeizada, então reproduzido nos tópicos em função do auge do ciclo da borracha na América do Sul. O Teatro Vitória, no município de Santarém, foi fundado no dia 28 de junho de 1896. Foi uma obra de iniciativa privada e sem ajuda financeira do Estado. O nome do teatro é autoexplicativo, em contraste com as gerações que vieram depois. Um grupo de jovens, reunidos no Clube Dramático Santarém, apresentava-se em casa de espetáculos improvisado. Houve três teatros antes do Vitória. Para angariar os recursos que, somados às arrecadações em quermesse e doações de comerciantes locais, possibilitou a construção em pouco mais de um ano de trabalhos. Quando o prédio estava quase pronto, o Clube Dramático recusou uma oferta de ajuda em dinheiro, feita pela Assembleia Estadual, à época do governo Lauro Sodré. Governador que mandou um representante para a inauguração. O Teatro Vitória recebeu vários eventos ao longo dos anos. Em 2012, o Vitória foi recuperado pelo Ministério Público do Estado do Pará. Após um acordo com a Prefeitura, mediante um termo de cessão gratuita de uso e de bem público, isto é, o Ministério Público Estadual passará a utilizar grande parte do prédio recuperado para as atividades específicas do órgão. Ainda ocorrem eventos teatrais no espaço do Vitória. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto